Bom vivant, uma expressão francesa que significa aquele que vive o melhor da vida, que prioriza qualidade e exclusividade. Nós trouxemos esse conceito para um periódico que mostra o que Paranavaí região tem de melhor a oferecer. Na área da saúde, moda, beleza, bem-estar, decoração e outros assuntos que permeiam a qualidade de vida. Todos sempre abordados pelos melhores profissionais. Distribuída de forma gratuita e estratégica em Paranavaí, mais 13 cidades da região, atualmente somos referência e nos tornamos objeto de desejo em todo o noroeste do Paraná. Nossa equipe é formada por especialistas, que buscam sempre excelência na hora de expor a sua marca. Fortalecemos ainda mais a credibilidade e o valor percebido, dando ainda mais confiança ao seu cliente. Lembre-se, se você tem o melhor produto ou o melhor serviço, mas não é conhecido, você não tem nada. LeiaBomVivan.com LeiaBomVivan.com LeiaBomVivan.com